E aí, pensei que me assiste tudo bem contigo, aqui eu falo aqui, e salve aqui e eu de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos jogar um jogo, chama Wario. É um jogo muito divertido, muito provavelmente vocês já ouviram falar daquele jogo, de Eppio. Pois é, esse jogo é tipo aquele, só que é em 3D, e é muito da hora mesmo, sem lag algum. É muito bom esse jogo, sério. Ele não é tão completo igual o de Eppio, mas é muito bom. Então, vamos jogar. Como vocês podem ver, no início do jogo você está protegido aqui, e eu tenho skin de finquinhos que eu comprei há pouco tempo. Então, funciona da mesma forma, você tem que ir atirando e ir matando, né? Não sei o que eu vou falar, e ir destruindo essas coisinhas. Vou colocar em Damage. Essa daqui é a que dá mais ponto. Ai, aí foi. Seis. Vou ir em Damage, Attack Speed, vou ir nos dois assim, até eu completar tudo. Aí. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá bom, tá bom por enquanto. A gente consegue. Vou ver se consigo entrar em último lugar ali no ranking. Então, vamos lá. Ó, já posso evoluir. A primeira evolução é no level 15. E eu já cheguei no level 15, então eu quero esse guard. Que eu atiro pros dois lados. Então, vamos lá. Tô indo. Eu quero achar alguém, eu quero matar uma pessoa fraca. Pra mim não correr o risco de morrer. Olha, eu tô com sete aqui, já nem percebi. Aí, pronto, já gastei o sete, né? Agora que eu tô no nível. É, mistura de level e nível. Agora que eu tô num level mais alto. Uma coisinha daquela que dá muito XP. Já não me dá tanto assim. Então, vamos continuar o joguinho. Esse joguinho é maravilhoso. É um dos melhores jogos que eu já joguei. Então, vamos lá. De vez em... Eu falei que não dá lag nenhum. Porque quase não dá. Quase não dá nem pra perceber. Mas de vez em quando dá um lagzinho a outro. Então, agora vai em Speed. Porque eu já perdi muitas partidas nesse jogo. Muita partida nesse jogo. Por causa que eu tava muito devagar. Vou ir evoluindo em Speed. Sem querer. Coloquei Body Demage. Mas é bom também. Meu Speed já não tá tão ruim mais. A minha próxima evolução é no level 30. Eu tô no 25. Tô quase, tô quase. Ai, meu Deus. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ai. Level 26. Eu vou evoluir um Body Demage aqui. Ó, tem mais um. Mais um Body Demage. Aí eu agora vou evoluir Body Demage e Speed. Porque são bons. Embora a vida seja muito importante. Eu não vou evoluir ela agora. Nível 26. Mais um em Speed. Vou evoluir mais um em Body Demage. Depois eu vou começar a evoluir coisas relacionadas à vida. Então, vamos lá. Aqui. A nossa vida recupera muito devagar. Então, eu tenho que dar um jeito nisso. E vou 28. Tô quase. Esse jogo é bem emocionante. Gosto. Ai, não, 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 não. Nossa, eu ainda consegui pegar. Socorro. Não, 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 não. Não, 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 sou muito novinho pra morrer Bullets Não, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Socorro Nossa, foi por pouco Nível 20, nossa, se eu morresse agora ia ficar bem triste Aí é só eu falar que começa a dar lag Aí tudo começa a acabar Aí eu começo a tomar muito dano Aí pronto, evoluí, evoluí Eu vou pegar esse... qual que eu pego, hein? Vou pegar esse Triple Guard Pronto, gosto dele Tem que esperar minha vida regenerar E aí o celular começa a apitar aqui do meu lado Não sei se vocês ouviram, eu sei que foi muito alto aqui pra mim Extremamente alto Vamos lá Continue a jogar, continue a jogar, continue a jogar Nossa, eu tô com 7 Eu tô dormindo aqui em pé Vou evoluir tudo Vou evoluir em tudo agora Essa daí é nova Isso aqui atualizou esse jogo Porque não tinha Que da hora Não Aquele ali não tinha nesse jogo Sério, legal Tem que... meu speed tá muito devagar Parece que essa criatura Não tem um speed muito bom Eu não quero lutar contra aquele ali Nós já entramos no ranking? Não Estávamos quase Não Aí, ó Você vai morrer agora também, ó Morre Morre, morre Morreu Bem feito Bem feito Vamos continuar Eu não entrei ainda É o Boston O Boston Eu vou ler mais em speed Que eu tô muito devagar Tô com medo de morrer Eu tô com medo daquele carinha Gente, esse jogo tem muita coisa nova Eu não sabia que fazia tanto tempo Que eu não jogava não Eu não baixei esse jogo há muito tempo Ele atualizou pouco tempo Depois que eu baixei Tipo assim, né Eu tô me desonrando aqui Eu tô jogando no meu celular E eu não saí da atualização Ó, Deus Tem que matar aquele ali, ó Eu vou tentar matar ele Com essas bolinhas de trás Foi eu que peguei Pronto Sou no nível 40 Nossa, eu fiquei um século Sem falar nada aqui, né Vocês devem ter pensado Que o vídeo tinha até acabado já Então, século Sem falar nada Vai, mata tudo Mata tudo Mata tudo Matar quadrados É o jogo que mata quadrados Quadrados não, né Mata cubos Mata Muitas coisas Aqui Nossa, você mata Muitas coisas Nesse jogo Massacre Nível 45 É a minha próxima evolução Daqui a pouco Eu queria saber Como que eu pego Aqueles triângulozinhos Eu gostei Daqueles triângulos Fiquei curioso Ai, meu Deus Tem um xerido Querendo vir pra cá O que que você quer, ó Cara? O que que você quer? Nada aqui por si Se você quiser morte Você pode matar Nossa, eu pensei que aqueles quadradinhos pequenos rosas Era esse que dava muito ponto Eu pensei que eu consegui muito ponto Mas não No que que eu evoluo em Bar de Meij Vai Bar de Meij Porque aí quando eu bato na pessoa Ela vai tomar muito dano Oh, essa guarda ou pentaguard Eu acho que esse hexaguard é melhor Ele solta tiro para todos os lados Olha, ele ia no level 45 Eu não sabia Eu não lembrava Eu pensava que era No level 50 Mas tá bom Estamos no ranking? Não Estamos aqui, ó Lá no último lugar Nossa, nós estamos subindo Não, descemos Aí, subiu Ah, tô Tô oscilando lá Naquele negócio Tá dando, tá dando Tá dando Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu consegui Eu consegui Isso que importa Eu consegui Sério Aquele cara Eu tenho certeza Que ele não tava Num lugar muito baixo Ele tava No placar Tenho quase certeza Ele tava com muita vida Ai, ó E que você tá caçando Pra esse bando de cair Eu comando isso aqui Ai, sai daqui Esse carinha ali do lado Eu não quero brincar, não Quero brincar com aquele ali, não Tem que conseguir Pontos Pontos Eu preciso de Ó, tô com quatro Aqui já Tá, vai, vai, vai Vai, vai Você é pronto Aqui Desculpa Meio por esse Sabe? Tá meio frio aqui E eu gosto também Tá meio rouco Aqui tá meio frio Aqui, sabe? Tô frio E tô Tô meio rouco Também passa mal Sabe? Entenderam? Tô muito bem Muito bem, não Mas se vocês não querem Saber disso Gente, esse jogo Atualizou muito Porque antes só ia até 50 Eu tô me sentindo noob Tipo assim Exageradamente Muito noob Eu acho que essa foi a melhor Partida que eu já fui até hoje Eu acho que vai dar pra gente Completar tudo aqui Fé em Deus Que dá certo Fé em Deus Que dá certo Nível 59 Será que no nível 60 A gente ganha Mais uma evolução? Ó, ainda tô ali No ranking Não, não consegui nada Nível 60 Nível 60 ruim Somos com bastante vida Estamos bem Bem legal Eu tenho que achar Alguém Alguém que não esteja muito forte A ponto de me matar Parada Não acha Eles têm medo Eles têm medo Eu não acho Aqui, eu tô Achei um aqui Mas não é fraquinho da parada, não Fraquinho, não Ele começou Igual eu Aí ó Vou fazer propaganda Pro joguinho Propaganda Temos dragões Que divertido Já acabou Já? Não acabou? Acabou já Não acabou não Eu não Não quero saber disso Eu só cliquei pra me reviver Acabou? Graças a Deus Vou aguentar mais Aí Voltamos ao jogo Cara Nossa senhora O que que aconteceu? Olha a pontuação Do pessoal lá no ranking Tô até com medo Tô até com medo Cruzes credo Cruzes credo Cara Nível Senta e tanto Esse dark power Não quero encarar com ele Não Eu tô vendo que Esse vídeo aqui Vai ficar muito longo Numa partida só Vai ficar bem longo Numa partida só Ai meu Deus Esse monte de tiro Pra todo lado Eu tenho que Ficar aqui A minha vida Vou rodar Lentamente Tem que esperar um pouquinho Ai tá recuperando Recuperou bem rápido Porque eu evoluí isso Eu já saí Feiamente Do ranking Foi horrível Mas vocês Vocês estão vendo Que esse jogo É super Vocês já perceberam isso Esse jogo É lindo Maravilhoso Muito bom Ainda mais Agora que atualizou Ficou fera Recomendo Super recomendo Nota Nível 66 Não vem nada É impossível Impossível O jogo Tá melhorando Cada vez mais Já é muito bom Com essas atualizações Tá ficando Epicamente Épico Sério Esse jogo Tá lindo Maravilhoso Já falei isso Um milhão de vezes Mas eu não canso De falar Porque é o que Esse jogo É lindo Maravilhoso Muito bom Muito bom Mesmo Tô ficando Até sem o que falar Eu tenho que matar Esse cara aqui Minha missão agora Eu tenho que matar Esse cara aí Aí ó Ele foi distraído Eu matei os dois Não acredito Eu sou muito fera Tô com 75 pontos Tô com 75 pontos Nossa Ainda bem que Espero muito Que minha professora De português Não veja Esse vídeo Porque senão Ela vai me xingar Um pouquinho Ela vai Com certeza Ela vai Ai ai Tá bom né Será que não tem mais nada Estou desconfiado Que não tenha Mais outros Mais um Que não tenha Mais algum estágio Eu tô falando Desse jeito Isso que eu Tenho uma prova Amanhã Né Imagina Se não tivesse Que que eu Não Estaria Que lindo Que bolufa Você não Merece Viver Ixi Você merece Não Separar Coisinhas Vou comprar Comprei Daqui Comprei Dá pra comprar Alguma coisa Não Tô próprio Agora Tô próprio Agora Tô próprio Eu tô próprio Tá bom Mas ok Né Então Esse vídeo Ficou Divertido Foi legal Eu fui Muito bom Na minha opinião Por modéstia Parte Eu fui bom No joguinho E é isso Muito obrigado Por assistirem Até aqui Não se esqueçam De dar o like Se inscrevam Aí no canal E Fiquem bem Eu tô dando Um espaço Aqui De tempo Pra falar as coisas É pra dar tempo De eu Derrubar isso aqui E vocês verem Quando você morre No jogo Quando você morre No jogo É O Você fica Com a boa parte Da experiência Aqui ó Por exemplo Esse aqui morreu já Entenderam? Ou funciona? Morreu também Todo mundo morre Os meus pés Ninguém sobrevive Ninguém Aí Morreu também Eu tô enrolando demais O vídeo tá acabado Então Obrigado por assistirem Deixem o like Se inscrevam no canal Compartilhem com todo mundo Né? Não Esse cara tem um triângulozinho Eu quero também Eu quero triângulozinho E até a próxima Tchau